É isso aí, eu fui selecionado para fazer o teste do xCloud, que é o projeto da Microsoft de jogar jogos na nuvem, usando o celular, sim, estou usando o celular, eu fui selecionado, eu pude testar, eu joguei só 4 jogos também, para fazer um teste rápido, e agora vou deixar a gameplay de fundo desses jogos que eu consegui jogar, e contar um pouco da minha experiência com ele. Então, vamos lá. Bem, como foi essa minha experiência maluca com o bendito do xCloud, foi até que bastante interessante. Vou começar primeiro pelo HUD dele atualmente, eu tive que baixar, fui selecionado, me mandaram um e-mail, tive que baixar um aplicativo para poder conseguir, loguei com a minha conta nele, e os jogos que eu joguei, como a maioria eu já tinha jogado, ele carregou meu perfil, carregou minhas conquistas, isso é maravilhoso, isso foi totalmente maravilhoso. Só que, estamos no Brasil, né, e conexão online, o pessoal fica ainda na dúvida. Bom, tudo bem que a minha internet está aqui, eu estou com uma internet decente, por causa do trabalho, eu preciso de uma internet um pouco decente, e o aparelho que eu utilizei, né, é o meu Pocophone F1, tá, foi o modelo que eu utilizei para poder testar os jogos, e eles rodaram, sim, eles rodaram. Mas, o primeiro dia que eu fui testar ele, quando eu fui selecionado, os dois jogos que eu testei nesse dia foi o... o Gears... não, foi o Wadi e o Resident Evil 7. Os dois demoraram cerca de 20 a 25 minutos cada para conseguir realizar uma conexão. Não, não estou zoando, demorou, demorou... eu acho que o Resident Evil 7 demorou 30 minutos para conseguir fazer uma conexão estável, conseguir conectar lá e rodar. Não sei se é porque tinha várias pessoas testando também, se era instabilidade, se não era. Por que eu digo isso? Porque no dia seguinte, eu testei outros dois jogos, que foi o Gears 5, e... caramba, esqueci qual que foi o outro. E o Turbo Raider da... caramba, o Turbo Raider, um dos Turbo Raiders, é o último, na real, que lançou. E os dois carregaram rápido. Nossa, o Gears foi ridículo, o Gears em menos de um minuto carregou. Mas já vou entrar em detalhes mais pra frente. Vou começar pelo primeiro dia, que foi quando eu testei o Wadi e o Resident Evil 7, tá. A minha experiência com esses dois jogos, eu necessitei de um controle USB, tá. Os jogos, ambos os jogos carregaram o save, meus antigos saves, carregaram minha conquista, carregaram meu perfil bonitinho. Eu pude continuar os jogos, por assim dizer. Qualidade de áudio e vídeo são muito bons. Um detalhe que vocês provavelmente estão vendo aí durante a gameplay, é que vocês vão ver o íconezinho do Google. É que foi a única gambiarra que eu consegui no momento, pra gravar a tela do meu celular, pelo menos com a melhor qualidade que eu pude, tá. Que nem com o gravador da própria Xiaomi, não consegui gravar a tela. Com a gambiarra da Google Play, eu consegui rodar. Então, provavelmente vocês estão vendo uma gameplay de 720p. Peço até desculpas por isso. Mas, saiba que eles estavam rodando com uma qualidade muito boa. E a tela, a minha tela, esse Pocophone, a resolução dele é 4K. E no Gear 5 ele bateu 4K. Depois, daqui a mais pra frente, eu entro nos detalhes do Gears. Que foi o mais surpreendente, na real, dos 4 que eu testei. Voltando. O tempo de resposta foi muito bom. Não tem um deleitão grande. Parece que você tá no console. Literalmente. A minha experiência, tanto com o Ori e com o Resident Evil 7 no primeiro dia, foi que eu parecia que eu tava no console. O tempo de resposta era rápido. Os comandos respondiam bem. Só que, no caso do Ori, teve horas que, tipo, parece que deu uma estabilidade na rede. Deu uma leve travada. Depois carregou e voltou pro jogo normal. Isso é um dos problemas da nuvem. Em jogos em nuvem. Que, provavelmente, teremos aqui no Brasil. Ainda mais aqui no Brasil. A gente vai ter esse tipo de problema de conexão, internet, estabilidade e tal. Então, a gente, provavelmente, vai ter muito problema com isso em estar no meio da jogatina. Puh, cai. Então, os jogos não tem muito o que falar. Rodou bem. A música rodou bem. Não tive lags. Tipo, constantes. Fora daquele exemplo quando eu tentei do Ori. Foi uma travada até que rápida. Mas voltou e o jogo ficou lisinho. Eu joguei cerca de 20 minutos cada jogo. Então, foi um tempo até que razoável de teste. A bateria no celular, ele até consumiu um pouco rápido por causa da gravação que eu tava fazendo direto no meu aparelho. Então, isso consome e exige um pouco mais a bateria. Mas, depois eu fui testar por fora. Eu testei... Eu fui testar de novo o Ori por fora. E, tipo... Sem estar gravando, né? Que eu digo por fora. É sem estar gravando. A bateria... Cara... Tá intacta. É, tipo... Mal gastou a bateria. Mal gastou a bateria. E o meu celular já tem 3 anos, tá? Tem esse detalhe. O meu celular já tá um pouquinho velho. Pra uma vida de um celular. É, tem 3 anos. E mal gastou a bateria. Isso é muito bom. Ou seja, ele vai exigir mais... É, tipo... Ele vai gastar um pouquinho mais por causa do Bluetooth. Né? Que ele precisa de conexão Bluetooth. Por causa do controle. E... Vai ter uma constante... É... Vai exigir bastante da conexão da internet. Mas o consumo de bateria foi bem baixo da minha experiência. Isso foi muito legal. Indo para o segundo dia. Eu me surpreendi com... Eu acho que eu vou deixar a parte mais surpreendente pra mim no final, tá? Eu vou começar primeiro com... Acho que é Shadow of... Acho que é Shadow of the Robo Raider. Que eu acho que é o último que saiu. Não lembro agora. É... Ah, tinha vários jogos, tá? Eu que escolhi esses 4. Porque eu já tinha jogado um pouco deles. E eu queria testar se ele tava carregando meu save com a nuvem e tal. E tava. Então... Foi maravilhoso. Mas tinha outros jogos lá. Tinha o Minecraft. Tem o Yakuza 0. Eu ia falar do 0 ao 5. Mas não tem o 1 lá. Não tem o... 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 O Yakuza... Primeiro. É... Mas tem vários jogos. Tem até o Smite. O Smite é um jogo online. Eu não quis testar o Smite. Que uma... Que eu teria que criar uma conta. Eu tava com preguiça de criar conta. Mas seria interessante testar um online. De um jogo que você precisa ter online. Eu acho que isso aí precisaria de uma internet um pouquinho mais robusta. Mas o jogo sem co-player funcionou muito bem. Tá? O Shadow of Torb Raider. Ele demorou um... Eu acho que uns 5 minutinhos pra carregar. Tá? O Shadow of Torb Raider demorou aí uns 5 minutos. Um pouquinho mais de 5 minutos pra carregar o jogo. Mas quando carregou também. Foi lisinho. Foi lisinho. O áudio tá rodando bem. A qualidade gráfica tá muito boa. Eu... Dá a sensação que eu rodei 4K, tá? Eu falei mais cedo que eu rodei 4K. Mas eu tenho quase certeza que eu consegui rodar 4K. Não deu pra ver. Eu fui testar a configuração. Mas ele não mostrou as configurações. Eu fiquei um pouco preocupado pra... Porque eu queria ver se tava realmente... Qual que é a qualidade da imagem que tava sendo exibida na minha tela. Eu suponho que tenha sido realmente no 4K. Porque tem muito detalhe... Naquele jogo que no meu Xbox One... É... Que é o primeirão, né? Não tinha visto o nível de detalhes. Tanto do Gear 5, tanto do Shadow. Então... Do Shadow of Torb Raider. Então... Eu... E como a telinha desse celular... Pro padrão... Você pode até dar uma procurada aí. A telinha dele... A resolução dele é 4K. Então eu acredito que ele rodou 4K no meu aparelho. Tá? E infelizmente vocês estão assistindo 720p na gravação. Mas gabiarras a gente precisa disso. Chave do Torb Raider... Funcionou bem. Ele mostrou um dos problemas que realmente tem nesse serviço de nuvem, né? Quando você tiver falha na conexão, filhão... Se você tiver no meio de um salto... Se você tiver no meio de uma luta... Sabe? Qualquer instabilidade que der no seu dispositivo... Na sua conexão... Ele vai travar o seu jogo. Porque ele vai tentar restabeleir essa conexão pra continuar. Mas quando ele volta... O jogo já continua... Ele continuou... Pra você, pra você dizer, a ação. Então eu vou falar... Ah, você deu um... Você pulou... Pra evitar de cair num buraco. Só que você só... Pulou e foi pra frente. E você precisava apertar um outro botão... Pra segurar... Pra evitar de realmente cair num buraco. O jogo traz... Se o jogo travar nesse processo... Do pulo... Você não vai conseguir... Mesmo você apertando o botão... Que é pra você segurar... O jogo vai ter... Ou quando voltar a conexão... O jogo vai entender que você não apertou o botão... E você vai morrer. Você vai cair num buraco e vai perder sua vida. Esse é um exemplo mais simples que eu posso dar. E que eu vi que aconteceu no Shadow. Agora... No Tomb Raider. Eu vou chamar Tomb Raider aqui. Agora eu não tô lembrando se era Shadow of Tomb Raider. Mas se eu não me engano, não era. Aí o que acontece, né? Vem o mais surpreendente. Tem... Três jogos... Se eu não me engano, são três jogos... No momento... Que dá pra você jogar... Direto da tela do seu celular. São eles... Minecraft Dungeons... Gears 5... E... Hellblade. É Hellblade, se eu não me engano. Da Shenua. Eu testei o Gears. Porque o Gears é... Tipo, como ele é o carro-chefe da Microsoft. O Gears é uma franquia-chefe da Microsoft. Então eu imaginei mesmo que eles tinham dado... Um carinho especial para o Gears. Para a minha surpresa... Eles deram muito, mas muito carinho mesmo no jogo. O jogo, tipo, a qualidade gráfica está bem, bem mais vívida. Pelo menos que eu pude ver no meu dispositivo. O interessante dele é a mecânica dele. Em que sentido? Você pode jogar com o controle via bluetooth. Como a maioria dos jogos. Ou você joga direto da tela do seu celular. Sim. Você joga direto da tela do seu celular. Está gravado isso. Isso é muito interessante. Só uma coisa... Eu teve o tempo... Faltava procurar na configuração, na real. Mas... Foi uma coisa bem interessante. É que, tipo... Se você movimentasse o celular... Você poderia... É... Movimentar a câmera do jogo. Então, tipo... A tela do celular ficou totalmente adaptável para o jogo. Então, o Gears 5... Funcionou... Até que... É... Assustadoramente bem... Com essa mecânica de celular. Né? Com tudo os touch e tal. O botão parece... Ele fica um pouquinho pequenininho, né? Ainda mais analógico. Mas, para quem está acostumado a jogar em celular... Eu creio que não vai ter... Tanta dificuldade com isso, né? Então, o pessoal que... Que for mais pra frente... Que for mais pra frente... Tive a oportunidade de jogar... Na nuvem... E se for jogar um Gears da vida... O cara vai ser... Vai ser bem intuitivo. Mas, é que é um negócio, né? Como todo jogo de toque na tela... Você vai exigir um pouco mais da sua bateria. Então, nesse caso... Ele consumiu... Ele consumiu... Até com uma quantidade... Razoável... De energia na minha bateria. Vale lembrar que meu celular tem um pouco mais de 3 anos... Então, a bateria dele já deve estar um pouquinho... Viciada. Fora que essa questão de mecânica... Que é bastante interessante... O... Eu fiquei surpreso que eu pude jogar realmente o Gears no celular. E é uma experiência... Bem... Estranha. De começo, né? Porque, tipo... O Gears... Ele executou muito rápido, tá? Eu sei o Gears... De todos os jogos, o Gears... Em menos de um minuto ele abriu. Ele se conectou e abriu. É... Eu pude jogar uma partida multiplayer nele. E... Rodou... Cara, rodou muito bem. Rodou muito bem. Só que, tipo... Como fica na tela do celular... Fica um pouquinho difícil você enxergar... Certos detalhes da HUD. Como, por exemplo... A recarga. Então, a recarga... É... A recarga da arma e tal... Vai... Vai ficar... Fica um pouquinho difícil... Vai ter que ficar meio que... Colado na tela... Na tela, literalmente... Pra poder enxergar... Pra ver se... Pra acertar o time da recarga rápida... Do jogo. E praticamente é isso. Não tenho muito mais o que falar. Essa foi a minha experiência... E com... Os quatro jogos que eu... Que eu... Peguei realmente... Pra jogar do Xcloud. Vai valer a pena? Olha... Provavelmente... Acho que lá fora... Eu acho que é assim... Pode me corrigir depois... O... O... O Xcloud... Ele é mais um... Dos serviços... Que tá incluído no... Game... É... No... Game Pass Ultimate. Se eu não me engano... Tá... Se eu não me engano... É disso aí... Você tem uma assinatura... Do Game Pass Ultimate... E você vai ter a oportunidade... De jogar os jogos... Tá... Lembrando que é uma fase... Beta... Tá... No momento... Esse serviço... Esse streaming que eu mostrei... E tudo... Tá numa fase... Beta... Que eu fui selecionado... E eu tive que logar... Com a minha conta... Pra poder... Pra realmente... Conseguir testar... Então... Segurem um pouco... Quem tiver ansioso aí... Segurem um pouco aí... A sua... Sua ansiedade... Mas saiba que realmente... O futuro... O futuro... Dos jogos na nuvem... É real... No Brasil... Eu acho que no tipo... O resto do mundo... Não é tão surpreendente... Mas tipo... O Brasil... Realmente é real... Não sei o que a Microsoft fez... Deve ter criado um server dedicado... O Brasil... Porque... A velocidade... Que abriu... Por exemplo... O Gear 5... Cara... Foi... Foi muito assustador... Você mais iniciou o jogo... Já... Rodou... Rodou... De boaça... Sabe... Então... Vai ser bem interessante... Essa... Esse futuro... Dos jogos na nuvem... E também... Você é uma ótima oportunidade... Para quem... Tipo... É... Não quer gastar... Não quer gastar com console... Ou no momento... Não pode gastar com console... Não pode gastar com PC... Mas... Tem um celular... Bom... Né... Tem um celular que suporta... Então você é uma boa... Porque... Ele não vai... Ele não necessita do seu hardware... No máximo... Ele vai necessitar... É de versão de Android... Mais recente... Uma versão Bluetooth... Mais recente... Por causa do controle... Depende do controle... Que você for usar... É... E uma conexão... Que... A extra... Que talvez seja o mais... Pesado de tudo... É uma conexão... Wi-Fi... É... Tem esse detalhe também... Eu não testei... Com conexão... 4G... Tá... Porque nesses... Nesses dois dias... O sinal estava muito bosta... Então eu não pude testar... Realmente o 4G... Para ver se funcionava... Também legal no 4G... Mas... Tudo o que eu falei aqui... Foi em jogos... Testados na nuvem... Via Wi-Fi... Que foi o recomendado... Também por eles... Então... Provavelmente são essas três coisas... Que... Mais vai... Pesar... Por assim dizer... Para você rodar... Seus joguinhos... É quatro né... Porque você vai precisar de um controle Bluetooth... Então... Seria um controle Bluetooth... Uma conexão com a internet decente... Um celular com... Um Android... Um Android 10... Se não me engano... Um Android 10... Para cima... E... Também... Um... Uma versão... Uma versão mais recente do Bluetooth... Que isso é... Meio que atualizado automaticamente... Ok... Então... Deixa aí nos comentários... O que vocês... Acham dessa... Desse futuro... Dos jogos na nuvem... Ainda mais... No Brasil... Vamos ser realistas... Vamos no cenário brasileiro... O que vocês acham do futuro de jogos na nuvem no Brasil... Se isso vai... Literalmente matar a mídia física... Ou vai deixar a mídia física... O triplo do valor que ela é hoje... E olha que mídia física tá cara... Então... Deixa aí nos comentários... Inscreva-se no canal... Para acompanhar... Vários vídeos que tem aqui no canal... Toda semana... E... Vou ficar por aqui... Vejo vocês no próximo vídeo... Um forte abraço... E... Até mais... E... 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 É isso aí. Não!